O governo federal divulgou hoje o Censo da Educação Superior do ano passado e dois fatos chamaram a atenção, Ana. Um deles, o aumento das vagas não preenchidas nas instituições públicas e privadas. E também, Roberto, o número de matrículas no ensino à distância que cresce cada vez mais na proporção de duas vagas nessa modalidade para uma presencial, especialmente na rede privada. Dois alertas para a educação superior no país. No ano passado, foram abertas 23 milhões de vagas nas instituições públicas e privadas, mas apenas 4,7 milhões foram preenchidas. Outro dado para ficar de olho, 3,1 milhões dessas matrículas foram feitas pela modalidade de ensino à distância, ou seja, duas em cada três. O chamado EAD é uma tendência que veio para ficar. Hoje tem vagas para o jovem que queira fazer um curso autorizado, já aprovado. O que nós estamos preocupados, primeiro, é com a qualidade desse curso. Claro que facilita muito a vida de um trabalhador, que às vezes precisa se deslocar, tem que trabalhar, precisa se deslocar presencialmente, precisa pagar o transporte. Então, claro que facilita, nós precisamos avaliar qual é o tipo de curso que pode ser ofertado para uma boa formação de profissional, que possa ser à distância. Os dados fazem parte do Censo da Educação Superior, relativo ao ano de 2022, e foram apresentados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Com os números, é possível traçar políticas governamentais para entender o porquê de tantas vagas abertas sem alunos para ocupá-las e porquê 55% dos estudantes não estão conseguindo concluir os cursos nas universidades federais. Nós estamos preocupados com as vagas, ócio, das nossas universidades públicas federais. E é um trabalho que a Secretaria de Tafariq tem que fazer com cada universidade para identificar quais são os motivos dessa evasão, do abandono. Com todas as dúvidas que o próprio MEC ainda tem, a necessidade atual de se avaliar os cursos EADs de licenciatura, a proibição de que enfermagem, direito, odontologia e psicologia sejam à distância, ainda assim, os preços mais baixos e a praticidade fizeram aquecer o mercado e a procura pela graduação à distância na rede privada, especialmente nos cursos de pedagogia e administração. Serão 16 cursos que serão avaliados agora, que nós consideramos que não há possibilidade de se fazer à distância e rever todos os cursos que há necessidade de você fazer parte à distância e parte, obrigatoriamente, tem que ser presencial. Nós não podemos aceitar que a grande maioria dos cursos de licenciatura no Brasil seja à distância. O censo também mostrou que dos brasileiros que já concluíram o ensino médio, 43% deles não ingressaram numa faculdade. Mesmo assim, a média da população adulta jovem que tem curso superior chegou a 23%. 80%